E é isso, pessoal! Aqui é o canal do Alfano Literário e hoje eu vim falar sobre outra série chamada A Ovo a Deus. Eu vou dizendo que essa série também tem na Netflix e ela vai contar a história de um... Foi assim, uma mulher praticou alguns crimes muito bárbaros contra homens. Tipo assim, homens que abusavam seus filhos, alguma coisa assim. Eles faziam alguma coisa errada com a família e aí ela foi fazer justiça com as próprias mãos. Bem, ela foi presa, virou tipo meio que uma grande notícia no país. Só que 25 anos depois, alguém está praticando os mesmos crimes que ela cometeu, na mesma ordem, da mesma forma, enfim. E a polícia tem que desvendar quem é que está fazendo isso e vai poder contar mais ou menos ali com a ajuda dela. Bom, eu acho que é isso que eu gostaria de falar pra vocês, a história inicial, não vou entrar em muitos detalhes. Só posso falar que eu comecei nessa série meio despretensiosamente com a amiga minha. E aí a gente começou primeiro porque só são seis episódios. Então era uma coisa rapidinha, a gente não estava afim de ver filme e nem conseguia escolher um filme. Porque ninguém consegue escolher um filme com mais de uma pessoa, nada difícil. Porque ninguém consegue chegar no consenso. Então, ah, vamos ver essa série, vamos ver. Beleza. E aí eu já fui pegar de surpresa porque eu não sabia que era uma série francesa. Então eu já gostei porque estou tentando ver mais coisas que não sejam americanas também. Então já foi um ponto positivo daí. Acho que por ser uma série francesa o ritmo acaba sendo um pouco diferente, é um pouquinho mais lento. Mas é uma coisa assim, que eu já meio que estou acostumada, porque eu já vejo muita coisa assim. E não é tão lento como o cinema francês, digamos, né? Não é uma coisa tão lenta porque ele acaba tendo uns plots interessantes. E aí você acaba também preso ali na história. Uma coisa que chamou muita atenção na série são as atuações, principalmente da protagonista. Ela é de uma classe, minha gente. Sério, não tem condições. Aquela pessoa ali sem expressão, sem sentimento. E você fica, meu amigo, essa bicha tem um sangue frio que, meu Deus do céu, é uma coisa assim, é absurda. Atriz sensacional. Uma coisa que me fez ficar bastante presa na história foi que eu suspeitava e inocentava personagens muito facilmente. A história vai de uma maneira que você... Não, certeza que ela é culpada. Não, certeza que ela é culpada. Minuto depois você fica, tá, não tem como. Aí você se perde, sabe? Você, meu Deus, eu não sei de quem é suspeitar. E a série vai lhe surpreendendo. Eu acho que tem mais ou menos uns três plots, assim, principais. Pra você saber quem é o suspeito e tal. E os três são muito bons. O último é sensacional. O último é o que vale a série, porque realmente é o final, mas sensacionais. Outra coisa que me chamou atenção foi a fotografia. É uma coisa meio... Eu achei interessante, ao mesmo tempo, ver outras perspectivas, digamos assim, De início eu achei um pouco estranho, porque não é uma coisa muito óbvia também, mas acaba que ela se casa muito bem com a história como um todo. Como eu já falei, foi uma série que eu gostei muito por ser uma série rápida. Uma série que prende. Eu vi... A gente começou a ver, tipo, umas cinco da tarde. Quando deu, acho que meia-noite e pouco. Uma hora da manhã a gente conseguiu acabar já. Enfim, maratonamos facilmente. Ficamos presos ali na história. E é uma série que eu recomendo bastante. Não vou falar mais muita coisa, porque eu acho que vai acabar soltando algum spoiler aqui. Eu não quero isso para vocês, então deixa aqui embaixo se você já assistiu, o que você achou, se você teve interesse. E aí também também deixa o seu like, se inscreve no canal, manda pros amigos, segue-se em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui. E é isto, valeu! Ai, meu Deus do céu, que sono! Tudo bem, cara? Tá funcionando também. Ai, do nada! Tchau, tchau!